Eu te quis, já te quis Vim tão feliz Que um amor pra mim era só um Subir em frente e provar O que eu só ouvi falar Eu sei que eu sou muito o que mostrar Algo eu que me deixava Eu não me imaginava Eu esqueci E agora sou um novo Eu já adorei, ninguém quer saber porquê Eu já preciso viver O resto dessa vida é com você Eu já quis, já te quis Vim tão feliz Vim tão feliz Vim tão feliz Subir em frente e provar O que eu só ouvi falar Eu sei que eu sou muito o que mostrar Algo eu que me deixava Eu não me imaginava Que me deixava 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 Essa vida, eu sei...